MÚSICA Bendito seja o nome do Senhor Jesus por nos conceder mais esta grande oportunidade de chegar aí até a sua casa e levar até você mais um devocional. Quero chamar você hoje para lermos Salmos capítulo 16, versículo 9 ao versículo 11. A Escritura nos diz assim, Amém? Essa é a leitura Salmos capítulo 16, versículo 9 ao versículo de número 11. Gostaríamos de lembrar você, você pode estar também servindo como um instrumento de bênçãos, divulgando este trabalho, levando adiante estes devocionais e eu convido você a fazer isso ao término aqui do nosso vídeo aqui, né? Você possa levar isto adiante e divulgar também estes trabalhos. Para a mensagem de hoje, Perguntas e Respostas sobre Hebreus, segunda parte. Observe isso para nós possamos ter aqui este complemento do nosso devocional. E agora lembrem-se que quando ele morreu, ele foi primeiro e pregou para as almas que estavam em prisão e testemunhou que ele era a semente da mulher, aquela lá de Gênesis capítulo 13. Ele foi aquele que Enoque viu vindo com ele dez mil dos seus santos. Ele teve que testemunhar as escrituras que tinham sido pregadas por Noé e por Enoque e pelos justos, que ele era aquele. Ele mostrou todos os tipos de sinais, meus irmãos, atestando cá a sua primeira vinda, trouxe ao cumprimento todas as profecias relacionadas a ela. Jesus cumpriu tudo o que dele estava escrito. Tudo teve que reconhecer isto. Então ele desceu ao inferno, tomou do diabo as chaves da morte e do inferno, voltou ao paraíso e trouxe Abraão, Isaac, Jacó e os justos e ressuscitou. São Mateus 27 fala um pouquinho disso. E eles saíram da sepultura e entraram na cidade e apareceram a muitos na rua. Aleluia, que dia glorioso, né? Ah, aí está. Enquanto a sua alma estava ali testemunhando para os perdidos, ali tomando as chaves do diabo e voltando e trazendo Abraão e Isaac, seu corpo estava deitado na sepultura. As pessoas dizem, bem, por que Jesus disse, em três dias eu o levantarei? Em três dias eu o levantarei? Veja, ele morreu na sexta-feira à tarde e ressuscitou no domingo de manhã. Mas observe, foi dentro dos três dias. Se você pesquisar no lexo, é um dicionário de línguas clássicas antigas, pois ele sabia que Davi, sobre a unção do Espírito Santo, disse, não permitirei que o meu santo veja corrupção. É onde lemos aqui em Salmos capítulo 16. E ele citando, não permitirei que o meu santo veja a corrupção. Ele sabia que referia-se a ele. Ele sabia que significava ele. Aquela escritura estava falando dele. Então ele diz, ele era o santo Deus e ele sabia que a corrupção se estabelece em 72 horas. Em algum lugar dentro daqueles três dias, ele estava saindo de lá novamente. Porque as escrituras não podem ser quebradas. E toda promessa contida nela pertence a mim e pertence a você. São nossas. Ele disse, derribai este templo e em três dias o levantarei. Pois ele disse, não deixarei a minha alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja a corrupção. Ele sabia que em três dias aquele corpo estaria saindo dali. Ele não permaneceu ali os três dias completos. Não, senhor, certeza que não. Ele apenas permaneceu da sexta-feira à tarde até domingo de manhã. E nenhuma célula daquele corpo pôde ser corrompida. Ele estava morto e embalsamado, envolto em um lençol e deitado no sepulcro. E naquela região quente e pantanosa levaria poucas horas. E ele entraria em corrupção. Você sabe, seu corpo começa a se decompor, seu nariz cai, coisas. E a corrupção se estabelece. E sabe, aquela região quente e pantanosa teria entrado em corrupção porque era um corpo. Mas ele sabia que antes que aquela célula se corrompesse, ora, aquele Deus disse através de Davi, o profeta, não permitirei que o meu santo veja a corrupção. Como ele tomou a palavra de Deus e viveu por ela, agora cada uma daquelas promessas ali que dizia respeito a ele, Deus cumpriu cada uma delas. E cada promessa que diz respeito ao crente, Deus cumprirá cada uma delas. Amém? Descanse com certeza de que ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ele cumprirá cada promessa feita a mim, feita a você, meu irmão. Por isso eu convido você que ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não segue a Jesus ainda, não é um discípulo de Jesus Cristo ainda, a deixar esses fardos do mundo, a deixar esta bagagem do mundo e se aproximar de Jesus. Ele não falha. Talvez você esteja vivendo desilusões aí no mundo, talvez você foi enganado por pessoas que você confiava aí no mundo. Há um que não te engana, há um que não te decepciona, este é Jesus e ele quer estar próximo de ti. Vamos orar? Grandioso Deus e soberano Pai, há muitos lares recebendo do Senhor este trabalho e pedimos a Deus que as bênçãos do Senhor esteja com este povo, povo abençoado, Senhor, povo que dedica tempo para a tua palavra, tempo para aprender do Senhor, ó Deus. Não estamos aqui ensinando ninguém, apenas lendo a tua palavra e a tua palavra está mudando o coração deles. A tua palavra está mudando a vida deles, Senhor. Que eles continuem, ó Deus, com as portas abertas para ti e que o Senhor continue operando na minha vida, nas nossas vidas, o teu querer e o teu efetuar. Derramando bênção, Senhor, trazendo cura para os que precisam de cura, libertação para os que precisam de libertação, Senhor, pois tu és, ó Deus, o primeiro e o último. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Confiamos nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém.